Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana. Estou passando aqui hoje para ensinar para vocês uma simpatia para Exu, para pedir proteção, para pedir também que o povo de Exu desenrole toda a negatividade da sua vida durante o carnaval. Essa simpatia seria bom que você fizesse qualquer dia da semana, mas antes de sair para a folia, tá? Antes de iniciar o carnaval, né, pessoal? Que está aí, a gente sabe que é um período também, onde muitas coisas acontecem, né? Então, a gente tem que ir para a folia, ir para a farra, para a festa ou para o descanso, mas estar com a proteção de Exu. Você vai pegar uma cebola, tá? E partir em quatro pedaços, tá? Quatro partes. Você vai levar essa cebola até uma encruzilhada, tá? Na encruzilhada, no cantinho, não precisa o prato, tá? É só a cebola. Você vai pegar sete moedas, é muito simples, tá? Com essas moedas, você vai fazer uma volta em torno aqui, né, do seu pescoço. Vai botar essas moedas em torno das cebolas, na encruzilhada, pedindo proteção ao povo de Exu. Principalmente, quando você usar um retrós de linha preto ou vermelha, tá? Você vai desenrolar esse retrós, tá, pessoal? Em cima aqui, ó, da cebola, pedindo que o Exu te proteja durante o período do Carnaval. Que o Exu desenrole da tua vida toda a negatividade. Tudo aquilo de ruim que tiver enrolado na tua vida. Tudo aquilo que tu possa absorver, desculpa, durante o Carnaval. Então, você vai desenrolar, ó, a linha preta ou vermelha, tá? Não as duas. Ó, desenrola, tá? Até o fim. Ó. Aqui não vou fazer até o fim, tá? Mas, digamos, desenrolou tudo, colocou aqui em cima, tá? Deu sete passos pra trás, pedindo, mentalizando a proteção do Exu durante o período de Carnaval. E que o Exu desenrole da sua vida toda a negatividade. Eu tenho certeza que você vai estar protegido. E as coisas depois do Carnaval vão começar a fluir melhor na sua vida. Nosso WhatsApp, se você quiser marcar uma consulta, é 519-9728-0478. O nosso site é www.magiacigana.net. Conheça o nosso canal do YouTube. Muitas simpatias pra melhorar o seu dia a dia. Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Muitas simpatias pra melhorar o seu dia a dia.